Salve! Nesse vídeo a gente vai meter o louco e fazer a refatoração ali toda, né? Fazer não, comitar a refatoração que a gente fez. Foi realmente meter o louco na ideia mesmo, porque a gente fez bastante coisa. O vídeo ficou até grande, acho que ficou em torno de 17, 18 minutos. Mas era algo muito importante pra te passar. Algo que a gente faz bastante na programação é refatoração. Refatoração é mudar o código que já existe pra deixar ele melhor pra ser dado manutenção. Melhorar a legibilidade, melhorar a qualidade. E quando eu falo qualidade, tem várias questões, né? Então, vou parar por aqui, senão a gente vai muito longe nesse assunto. Mas uma coisa muito importante na refatoração é que você nunca adiciona novas funcionalidades no processo da refatoração. Você mantém até bugs. Se você encontrar um bug enquanto você estiver fazendo uma refatoração, você só deixa aquele bug mais legível. Aí sim você cria uma tarefa e depois resolve aquela tarefa, beleza? Mas o objetivo nem era trocar essa ideia. Então, bora lá comitar a nossa refatoração. Partiu, chega mais. Então, aqui ficou assim o nosso código. A parte pós-código não é a parte visual, mas eu quero comitar o rolê. Se a gente voltar aqui pro nosso terminal, eu vou dar um clear aqui, né? Fica mais feliz. Vou dar um git status só pra gente ver como é que tal. Olha como a refatoração muda muita coisa, né? A gente tem vários arquivos novos. Na verdade, vários não. A gente tem dois arquivos novos aqui, que é o action e o header. E depois a gente tem aqui modificação na index, modificação no reset, modificação no title, modificação no subtitle, modificação no box. E deletamos o index.ss, porque agora não tem mais necessidade. Tudo, 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 tudo está componentizado do nosso projeto, beleza? Essa é a ideia. Na nossa página, né? Que é uma página só. Mas é um projeto, vai aí. Eu sou portfólio, é um projeto. Vamos chamar de projeto, né? Vamos pra cima. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou dar um git add pra adicionar tudo, ponto. Então, eu quero adicionar todos no próximo comit. Então, eu vou dar um git status, né? Aí a gente tem ali, ó. Legalzão. E o que a gente fez, né? Qual foi o objetivo dessa refatoração? Componentizar. Então, criar todos os componentes, né? A gente removeu a index pra criar todos os componentes que estavam faltando. Então, a gente criou componentes. Então, eu vou dar um git commit, menos m, entre aspas, create the components. Components, beleza? Aí pronto, de boa. Git status, vamos ver como é que vai ficar aqui o rolê. E git push, pra atualizar lá. Coloca o nome do seu usuário, topzer aqui. Opa, vou dar um enter. E aí, depois, a gente vem aqui e coloca a senha. Deus é o amor, um, dois, três, e foi, né? Não use essa senha na sua vida, tá? Deus é o amor, é uma piada, porque a senha é mais usada. A internet é Deus. Então, não faça isso. Se você tem essa senha, tira agora, por favor. Beleza. Agora, acho que tá legal. Tá legal, tá atualizado. Vamos só dar uma olhada no GitHub? Sempre é bom, né? Vamos entrar lá no GitHub. GitHub, Marco Bruno Live. E a gente entra aqui. Vamos ver se foi legal. Opa, esse daqui não, né? A gente tem que entrar nesse daqui. Esse daqui era o do comecinho. Agora, a gente tá comentando tudo aqui pra já realizar o deploy e já atualizar em produção. Lembrando que a gente já tem uma URL disso, né? A gente já consegue acessar, ó. Mas já tá aqui, ó. Pra acessar, lembra lá, que é só entrar aqui marco o seu nome do usuário.github.io. Aí você já entra no seu projeto, tá em produção. E pra ver as alterações? Porque não foi um comportamento visual que a gente alterou, né? Foi um comportamento de código. Botão direito, inspecionar elemento. Aí você vai ver se tá tudo com class. Se tiver tudo com class, significa que foi atualizado. Deixa eu puxar um pouquinho pra direita. Ó, o botão tá aqui, o box tá aqui, o header tá aqui. Então, já foi atualizado em produção. E o seu site já tá no ar. Lembra que seu site já tá no ar desde a aula 2. Da aula 2? É, da aula 2. Beleza, da aula anterior. Então, você já pode mandar aí, todo momento que você faz um push lá pra produção, pro seu github, você já pode mandar pro grupo do WhatsApp, né? Da paróquia, o grupo do WhatsApp da família, o grupo do WhatsApp de qualquer pessoa, né? Do pessoal da faculdade, do trampo. Vai mandando o seu rolê. Fechou? É isso. Top. Então, basicamente, nesse vídeo é isso que a gente tinha que fazer. É só comitar a refatoração, deixar tudo feliz e bora pro próximo vídeo. Partiu. Tchau. 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 Tchau.